Palmeiras no retrovisor do Botafogo, né? Aliás, deixa eu acrescentar um dado, Ana, aproveitar que você me deu esse gancho. Sérgio Lobo, da nossa equipe de produção, está me dizendo que o Palmeiras foi líder pela primeira vez no campeonato na 34ª rodada. Ou ano passado. Ou ano passado. Exato. Um amigo meu me mandou aqui mensagem também. E aí eu queria aproveitar para reforçar o pedido de desculpas que eu fiquei com aquela informação no começo do programa de que o Palmeiras assume a liderança provisória e eu vou dar um bastidor aqui. Eu estava aqui num grupo de amigos, tinham os botafoguenses tão deprimidos que eu falei perdeu a liderança, então eu já fiquei com aquilo na cabeça, né? Só o dia normal na cabeça do botafoguense, né? Ah, na liderança ainda, está um ponto à frente. Desculpa, Ana. Não, é isso, Barreto, porque é o seguinte, se você olhar a tabela, eu acho que agora é o momento de analisar a tabela, né? Eles têm tabelas muito parecidas. Próxima rodada, os dois saem para jogar fora e depois os cruzamentos são parecidos. Os dois jogam contra times que estão na zona de rebaixamento, os dois têm clássico na mesma rodada. Então, assim, é uma tabela muito parecida além do confronto direto entre os dois, né? Então, isso é um ponto. E o que me pareceu de diferente do botafogo agora, achei o time que estava mais cansado, a gente falou sobre isso, né, Paulo? Como o time vem cansando no segundo tempo, eu acho que também por isso passou a manutenção dos titulares para o jogo de hoje. Mas me pareceu que ao fim do jogo, esse empate, né? Jogando em Brasília, o time está mais consciente do que estava no ano passado, quando ele começou a querer entregar o campeonato. É um time diferente, são outros jogadores, a postura é outra, mas ainda acho que o desgaste do time, fazer com que o time tenha que poupar jogadores para defender a ponta da tabela, eu acho que abalou muito a confiança do botafogo para pegar o Grêmio hoje, eu acho que foi determinante para esse empate fora de casa não, né? Fora do Rio de Janeiro. Agora, também, é muito difícil você ser sempre dominante no campeonato brasileiro, né? E o Botafogo tem sido dominante em 90% dos jogos dele no campeonato brasileiro, né? E hora ou outra vai mesmo enfrentar um adversário do outro lado que é gigante, que também está num dia bom, muitas vezes, como o Grêmio teve hoje, precisava do resultado e às vezes tem um caixa de jogo que acontece num dia bom de um cara, num dia ruim do outro. É normal, o que eu acho que é mais importante para o Botafogo é que mesmo que a diferença tenha encurtado, o Botafogo ainda é líder. Exatamente, e aí você falou de uma coisa aí que é importante, Eric, é o encaixe, né? Os jogadores, o jogo do Botafogo hoje não encaixou com os jogadores que estavam, não é? Não foi uma questão hoje, e a gente falou muito sobre isso, questão física e no meu modo de ver se está acontecendo com o Botafogo, mas hoje não, hoje foi questão de encaixe mesmo, de característica de jogadores, alguns jogadores não encaixavam com o outro estilo do outro jogador, então foi uma dificuldade imensa e além do outro lado, a gente tem que falar, estava enfrentando um Grêmio, que precisa sair da situação. O Grêmio fez um bom jogo, taticamente, se comprometeu, assim, taticamente, o Araveno, vocês falaram na transmissão, ele estava jogando às vezes atrás do Reinaldo, atrás do Marcos, então assim, tanto ele saiu com 15 minutos, exausto, né? Então o Grêmio também fez uma boa partida. Como vocês já destacaram aqui, o Botafogo perdeu os dois jogadores que fazem essa transição. O Gregorio hoje não é o melhor volante do campeonato brasileiro, ele está entre os dois, três melhores dos dois, é uma combinação muito perfeita ali dos dois, né? E ele se alterna nessa questão de... E adequado ao jogo, o Botafogo, exato, esse fato de jogar no 4-2-4 praticamente. E mudou muita coisa, né? Você vê que, por exemplo, no clássico contra o Fluminense, Ana, o cara que dá o bote no Felipe Melo na grande área adversária aos 50 minutos é o Gregorio, é o primeiro volante, por característica é isso. É um cara leve, de pegada, e hoje não tinha esse cara. Eles não fizeram isso, porque o Danilo é muito difícil de sair lá da frente. É, o Danilo tem outra característica. Tem outra característica, não é por questão se joga mais ou menos, é por característica mesmo. E essa bola, quando ela chegava ou no Almada ou no Savarino, ela vinha mais redonda para eles, né? Mas ficavam mais confortáveis. Hoje não, hoje a bola teve dificuldade, os dois não jogaram junto, né? Quando o Almada jogou, o Savarino não estava, o Savarino entra no lugar do Almada. Então, assim, eu entendo isso também, concordo plenamente, eu acho que o Arthur Jorge tem que fazer isso, você tem que dar um descanso, cara, porque é muito difícil você manter esse ritmo, essa rotação. Agora você vai ter uma semana agora, né, para a próxima rodada, mas o risco de lesão é que é muito grande. Muitas vezes as pessoas não entendem. Pô, mas só vai jogar no próximo sábado. A questão não é essa, né, Ramon? A questão é que você está no limite para se machucar, não é que você vai ter um descanso. Se você se machuca agora, não adianta você ter uma semana de recuperação, que às vezes você não recupera. E o jogo contra o São Paulo foi um jogo que, no segundo tempo, o Botafogo teve que correr atrás, porque foi um jogo que desgastou muito fisicamente e psicologicamente. Agora, hoje, muita coisa estava diferente no Botafogo. O Botafogo jogou sem o Savarino, depois que ele entrou para jogar com a... É muito diferente. Jogou sem o Alex Telles, o Marçal tem outra característica. Jogou sem essa dupla incrível que é Gregory e Marlon Freitas. Então, assim, são cinco jogadores que fazem muita diferença. E por mais que o banco de reserva seja um bom banco, as características mudam muito. Esse Botafogo de hoje lembra mais o estilo do Botafogo do ano passado, um jogo mais lento, que o atacante trava mais a jogada, espera mais a movimentação dos meias. O Botafogo desse ano é um time mais objetivo. Mas para jogar objetivamente, tem que ter físico. E para ter físico, é com esses outros jogadores que ficaram fora. Uana, sabe o que eu reparei também hoje? A falta do equilíbrio que faz o Savarino nessa equipe. Completamente. Quando jogam o Almada e o Savarino, o Savarino volta para marcar essa passagem pelo lado. Hoje era o Almada. Por isso, João Pedro estava tendo muita superioridade, estava conseguindo chegar ao ataque com muita facilidade. É um jogador de muita força. O Almada não é fisicamente tão forte e não tem essa recomposição defensiva bem feita. E sem o Igor também que faz isso. Exato. Bem lembrado. O Igor também. E ficava o Matheus Martins por dentro. Eu acho que hoje teria que jogar ao contrário. O Almada por dentro para ficar ao lado do Tiquinho e abrir o Matheus Martins para acompanhar a passagem do João Pedro. Mas teve uma situação que me agradou hoje no Botafogo. que foi a volta do Júnior Santos. A volta do Júnior Santos. Primeiro lance dele, ele tirou a chance de gol do Bastos. Ele saiu atrás do zagueiro do Grêmio, o Gustavo Martins. E o primeiro jogo dele sem índio. Dois meses de parado. Exatamente. A questão do jogador desse é o Rodízio. Nesse momento, tão tenso disso que vocês estavam falando aí. Às vezes você vai botar o jogador no limite, você não vai perder ele. Ah, o próximo jogo é só no sábado, mas ele entra no limite, se machuca e fica fora E o Júnior tem uma característica que talvez de todos esses, talvez só o Salvarino seja tão versátil quanto ele. Porque o Júnior pode jogar pela direita, pela esquerda, por dentro, como jogou esse ano todo. Então, ele te dá opções de você equilibrar o time com ele em campo e mudar também com ele em campo. Muito bem. Vou agradecer a participação da Ana Thaís Matos e do Paulo Nunes no programa de hoje. O Marcelo Salles já está se posicionando para falar lá em Brasília. Então, vamos com as entrevistas coletivas de Botafogo e Grêmio. Toda a equipe da mesma forma. Então, saindo uma peça ou outra, eles têm a mesma função, características e, às vezes, só vai mudar a estratégia. No caso de hoje, a gente tinha um entendimento que a equipe do Botafogo circulava muito a bola, tinha jogadores inteligentes pelo lado do campo e a gente tinha que ter um corredor, um pouco mais preenchido, tanto o corredor central quanto o corredor lateral. E a gente procurou sempre ficar atento a esses detalhes dos corredores. Fechamos os espaços, atacamos no momento certo o homem da bola, trabalhamos a marcação e circulação para não deixar que esse homem livre jogasse. Os volantes tiveram um pouco mais de posse de bola, porque na circulação a gente tinha que fazer um pouco mais de encaixe e o encaixe um pouco mais longo. Mas, todas as vezes que a bola circulava e passava pelos volantes, ela estava fora, numa distância larga da nossa área. Então, a gente procurou fechar o centro, onde eles tiveram poucas chances de finalização até de fora da área. E acho que foram pelo alto, não teve nenhum perigo até para o Marte, do que eu me lembro. E a nossa estratégia foi essa, fechar os corredores e bloquear esse chute do corredor central. Marcelo, boa noite. Falou bastante agora a respeito justamente de não conceder tantas oportunidades ao Botafogo. Eu queria te perguntar ainda sobre isso. Qual o elemento que foi fundamental para que o Grêmio, que estava sofrendo bastante defensivamente nos últimos jogos, não sofresse tanto contra o líder do Campeonato Brasileiro e diante do desempenho de hoje? Por mais que tu não seja o comandante, tu está dentro do processo, né? Já podemos considerar que a partir do desempenho também é uma projeção de time para as próximas rodadas, essa manutenção? A gente trabalha semana a semana, jogo a jogo. O Renato trabalha sempre observando os adversários, analisando nossos comportamentos, analisando o que cada um fez, o que cada um pode fazer. Temos também desgastes físicos de algum atleta ou outro, de uma parte ou outra. Essa semana foi uma semana muito intensa, onde nós jogamos três jogos praticamente muito difíceis. Um campo pesado na quarta-feira. Uma equipe que, no domingo, a imprensa às vezes tira um pouco do crédito da equipe do Flamengo que veio jogar aqui. Mas eu já falei lá atrás, Ayrton Lucas em seleção, Davi Luiz, e não quero ficar sendo repetitivo nisso. Mas a equipe que veio para cá do Flamengo nos exigiu bastante. Tivemos quarta-feira um jogo pesado, um campo com chuva. E precisávamos fazer algumas substituições para poder fazer uma partida competitiva. Fizemos uma partida hoje contra o líder, que a todo momento busca finalizar. E a gente não poderia dar esse espaço a eles para finalizar. Nas oportunidades que eles tiveram, nós estávamos sempre pressionando o homem da bola. E dificultava sempre uma finalização ou outra. Então foi fundamental para a gente essa concentração, atenção. Aquilo que o Renato pede em todos os jogos, às vezes acontece, às vezes não acontece. Um detalhe ou outro, principalmente num jogo contra o líder, um time muito forte. São esses detalhes que vão definir um ponto ou outro. Então a gente fica satisfeito com o comprometimento dos atletas, o desempenho dos atletas. E a gente agora espera replicar isso nas próximas partidas. Pois é, Marcelo. Até no final da tua resposta, como tirar proveito da atuação como foi? Até você falou que poderia ter sido um resultado melhor nas chances criadas. Para tentar mudar essa realidade do Grêmio, parar um pouco dessa oscilação. Como aproveitar do que foi a atuação hoje? Pensando já nessa sequência do time, até de comportamento do que a gente viu da apresentação da equipe em campo. Então, o nosso time é uma equipe experiente. Uma equipe com jogadores inteligentes que sabem o momento que nós estamos passando. Eles entendem todo o processo que vem sendo feito. Eu já expliquei isso lá atrás. O nosso ano é um ano difícil, é um ano de superar a diversidade. Então a gente tem que estar sempre focado, atento, concentrado, jogo a jogo. Não deixar. E esse jogo de hoje é um jogo que a gente pretende espelhar ele para frente. Para que a gente possa, nos próximos jogos, fazer mais isso. Porque a nossa equipe tem total capacidade de fazer, e já fizemos em vários jogos. É que em determinados jogos acontece um detalhe ou outro. E às vezes o foco fica muito preso naquela partida. Mas eu estou falando aqui, em três jogos nessa semana, nós ganhamos um, empatamos um e perdemos um. E em nenhum momento a nossa equipe deixou de lutar. Em nenhum momento a gente deixou de brigar. Só que em detalhes ou outros acontece uma situação de finalização. Procuramos corrigir. Esse é o nosso trabalho. Jogo a jogo, vendo as coisas que são certas e manterem. E as coisas que não deram certo, nós corrigimos. Salles, aqui, boa noite. Queria olhar um pouquinho para frente. O Grêmio agora tem um jogo, mais um jogo-chave. Isso porque antecede a data FIFA, para ir um pouco mais tranquilo. Abrindo, de repente, um pouco mais de vantagem em relação à zona de rebaixamento. Mas, mais uma vez, é contra um time que está brigando pelas primeiras posições do Campeonato Brasileiro. Queria que tu falasse sobre essas baixas que o time ganhou hoje. Não vai ter o Monsalve, que foi expulso. Não vai ter o Marquezine, também o Vila Sante. Qual o impacto para vocês, pensando em planejamento e também na importância desse confronto contra o Fortaleza? Obrigada. Primeiro, eu sempre valorizo o nosso grupo. Esse é um trabalho que o Renato prega a todo momento. Grupo, grupo e grupo. O nosso grupo é muito forte. Então, a primeira coisa é valorizar quem vai jogar. A gente não pode só pensar em quem saiu e valorizar também quem vai jogar. Então, essa semana vai ser uma semana que o Renato vai tomar as decisões dele. Vai pensar em cima do nosso comportamento de hoje. Pensar na estratégia em cima do Fortaleza. A equipe que jogou hoje trabalhou de uma forma. A equipe que vai jogar contra o Fortaleza, a gente vai analisar, estudar, para que a gente possa montar a estratégia da próxima partida. E isso é em cima do que o Renato vai pensar durante a semana. Então, eu acho que a gente agora, essa semana, descansar um pouco. Porque essa semana agora, essa que nós passamos foram três jogos, como nós falamos. Descansar, mas não relaxar. Descansar é uma coisa e relaxar é outra. A gente vai continuar sempre atento, focado. E vamos trabalhar para que essa semana agora do Fortaleza, essas peças, como você citou, que vão sair, elas sejam repostas e com jogadores com saúde, para que possam fazer na próxima partida tudo o que esses atletas que saíram vêm fazendo durante os jogos. Marcelo, por gentileza... Tá, então, Marcelo Salles, assistente do Grêmio, falando hoje no lugar do Renato, e trazendo aí algumas observações sobre o jogo e sobre também a situação do Grêmio no campeonato. O Grêmio vinha de uma situação desconfortável para enfrentar o... É, nos últimos nove pontos fez quatro, né? Se a gente levar o fim de semana, o meio da semana e agora... Perder em casa do Criciúma. Perder em casa para o Criciúma. O Grêmio estaria ali na mesma região da tabela, né? Talvez o Grêmio trocasse uma vitória contra o Criciúma para uma derrota para o Botafogo, né? Teria feito mais pontos e seria mais previsível, né? É... Você faria seis pontos em vez de quatro, né? A tabela que tem Botafogo na liderança, tá, apresentador? Palmeiras em segundo lugar, né? E a briga agora, aliás, mais um detalhe observado pelo nosso colega Carlos Eduardo Mansur. Essa situação atual de tabela faz com que o Botafogo continue precisando só de empate contra o Palmeiras, caso os dois façam a mesma campanha. Os dois times só dependem deles, essa que é a realidade, né? Isso, isso, exatamente. Hoje está mais com os dois mantendo a mesma campanha. Não precisa nem de salto agora. Ele vai ultrapassar, não tem mais a questão do salto. Olhando agora para a parte do Grêmio ali, olha. 32 pontos é o mesmo de Bragantino, Juventude e Criciúma. Ainda está muito agarrado, né? Se a gente levar em conta que o Corinthians tem 28 pontos e você tem 32, embora o Grêmio tenha jogo para fazer, né? E sempre lembrando que essa tabela é boa de olhar, também acrescentando o número de jogos, né? A gente traz aqui a pontuação para mostrar a situação de momento, mas tem que olhar para os asterísticos. Mas, de qualquer forma, o jogo que falta é jogo que você precisa ganhar. O Grêmio, por exemplo, não tinha feito jogo contra o Criciúma e perdeu. Não adiantou nada ter o jogo do Criciúma por fazer, né? Que era um jogo de remarcação e perdeu. Então, esse jogo que era, digamos assim, um trunfinho que o Grêmio tinha, Criciúma em casa, não adiantou nada. Perdeu. Então, a gente leva em conta que os times têm jogos por fazer, mas é que você precisa ganhar esses jogos por fazer, né? E o Grêmio não ganhou contra o Criciúma, por exemplo. Por isso que ainda está agarrado ali com a corda no pescoço ainda. Porque quatro pontos é nada, né? É, o Grêmio já tem 27 jogos, né? Ah, não, só que é o seguinte, o Grêmio fez 27 jogos hoje e já conta o dessa rodada. Então, ele está... Tem um por fazer ainda, né? Os outros vão fazer 28 na rodada, né? Tanto o Bragantino, quanto o Juventude, quanto o Criciúma. Os três que estão com a mesma pontuação do Grêmio têm um jogo a mais. Você precisa ganhar, né? É. É isso que eu falo. Exatamente. Então, o Atlético... O jogo a mais não está ganho. O jogo a mais é para ser disputado. E o Atlético Paranaense com 25. A menos, quer dizer. Com 25 jogos. O Atlético Paranaense tem dois jogos atrasados para fazer. Exatamente. Tem potencial para chegar a 37 e passar o Grêmio. Exatamente. Está muito apertado ainda. O Grêmio pode chegar a 35. Está tudo muito apertado. Tirando o Cuiabá e o Atlético Goianiense que deram uma estagnada ali embaixo, né? O resto está muito apertado. O Atlético Goianiense, então, está a 10 pontos de sair. Já está bem complicada a situação. Mas o resto está tudo muito apertado ali. E a gente sempre tem que associar a necessidade do clube com o nível de jogo apresentado. E o Grêmio deu uma impressão, num determinado momento, de que tinha conseguido se estabilizar. Tinha conseguido chegar num patamar assim que vai escapar. Nem só escapar do rebaixamento. Vai conseguir não pensar em rebaixamento cedo. É difícil a gente falar do Grêmio e não apontar as questões que aconteceram com o Grêmio esse ano e com o Inter também. Só que o Grêmio ainda demorou mais ainda a voltar para a sua casa, né? O time que menos teve mando de campo nesse campeonato foi o Grêmio. Que menos pôde jogar na sua casa. Isso tudo, obviamente, vai impactar no campeonato. Só que, enfim, o problema está aí e o Grêmio precisa resolver, né? Não tem como fugir. Infelizmente, não tem como fugir. É um problema que o Grêmio vai ter que resolver para ele se livrar de um eventual rebaixamento. Bom, e hoje a gente enfrentou o adversário o mais difícil possível. Enfrentou o líder do campeonato. O Grêmio está sofrendo muitos problemas defensivos também. Isso aí a gente tem que colocar aqui em debate porque o Grêmio sofria muito na transição defensiva. Corria muito para trás, descoordenado. Cedia muito contra-ataque. Toma muito gol de bola parada. Isso prejudica ainda mais o jogo do Grêmio, né? É no tanto que hoje o Renato até dá uma entrevista depois do jogo do Criciúma dizendo que não podem jogar, não querem jogar com um salve cristal do junto que vinham jogando. E ele tira um desses jogadores hoje e o time dá um resultado em campo, né? Consegue, taticamente ali, como o Marcelo Salles falou, conhecido como fera, né? A gente da Bala conhece como fera. Conseguiu fechar o meio de campo, sofreu muito pouco, conseguiu ter uma dinâmica boa. Fez um bom primeiro tempo. Fez um bom primeiro tempo, conseguiu, assim, com o PP, com o Vila Santos, dá uma dinâmica boa, né? Tem, inclusive, um passe muito bem achado para o Bright White, ele finalizando ali. E Denilson jogou bem também. E Denilson jogou muito bem também, exatamente. É um Grêmio hoje que coletivamente funcionou. Isso é muito importante para o Grêmio para o decorrer da competição. Mas o Barreto falou que alguns amigos dele, botafoguenses, ficaram meio chateados e tal. Mas é normal, gente. É um campeonato muito duro. É uma temporada muito dura. A temporada brasileira, ela castiga os atletas. Você sabe disso, Ramon. Então, é normal que num jogo, você, às vezes, não vá bem. Os últimos times dominantes no futebol brasileiro não ganharam todos os jogos. O Flamengo, o Jesus, não ganhou todos os jogos. O Palmeiras, quando fez campanhas maravilhosas no campeonato brasileiro, esquece do ano passado. Também não foi um time dominante 100% dos jogos. É normal. O Botafogo vende uma disputa de pênalti para garantir vaga na Libertadores. Isso é desgastante fisicamente, é desgastante emocionalmente. Ele fez um jogo contra o São Paulo no Newton Santos, em que jogou pra caramba no primeiro jogo da Libertadores. Não fez o gol. Você fica com uma certa angústia. Aí vai para um clássico no sábado contra o Fluminense, que você faz o gol aos 50 do segundo tempo. Quer dizer, você brigou até o último instante para tentar os três pontos e conseguiu. Aí você vai para o Morumbis, faz aquele jogo que fez, dramático, disputa de pênalti. E aí, dois dias depois, você já tem que viajar para Brasília para enfrentar o Grêmio, que também está com a corda no pescoço. Cara, é normal. É normal. Vai ter uma oscilada. E é provável que Botafogo e Palmeiras ainda oscilem até o fim do campeonato. A gente fica falando assim, ah, eles só dependem deles. Mas é muito difícil que eles ganhem os 11 jogos que faltam, os 10 jogos que faltam. É muito difícil, gente. E assim, a gente tem até evitado falar, né? Mas não tem como dissociar a situação atual do Botafogo com o que o torcedor do Botafogo viveu no ano passado e com o que muita gente que ainda está no grupo viveu no ano passado. Essas coisas ficam, né, Ramon? Ficam na cabeça de quem está lá, de quem está jogando. Um inconsciente ali, é claro que... Já tivemos uma vantagem muito maior do que essa e ela foi embora. Esse ano não pode se repetir. Isso. Aí você vê um adversário forte, concentrado só no brasileiro, chegando só um ponto atrás... O Botafogo agora vai ter uma respiradinha, né? Porque as semifinais da Libertadores agora é só no fim de outubro, né? Então dá para dar uma boa concentrada. O Botafogo não tem Copa do Brasil nos meios de semana, então dá para descansar, treinar, recuperar. Alguém vai ter a Copa do Brasil no meio de semana? Não, na verdade vai. Esse próximo meio de semana tem, né? Depois a gente vai falar da confusão aí. Esse é tema para mais tarde. Agora o Arthur...